O meu corpo todo treme Tal como um amigo antigo Já estou perto E vou encontrar abrigo Sempre fui como um castelo Segredos tenho em mim E eu sou como tu Não te escondas assim Mostra-te Estou morta por ver-te Mostra-te Quero ouvir Será que és tu quem eu procurei A vida inteira Mostra-te Vou compreender Eu tenho a certeza Sempre em luta vivi Mas não vim por acaso Foi talvez por isto que nasci Sempre fui alguém diferente Menos regra que exceção É hoje enfim Será que sim Vou ver a explicação Mostra-te Não eu já não temo Aqui estou Hoje vim ter Essa resposta que procurei A vida inteira Mostra-te Quero enfim poder ver Vai até mim Deixa-me entrar Vai mais um dia Quero esperar Oh não tenhas medo Deixa-me entrar Nem mais um dia Quero esperar Vim por lá Cheiro lá Não terá Não preocupar Meu amor regressarás Estou aí Mostra-te Eu o poder que é teu Muda-te Porque podes ser tudo Foi a ti mesma que procuraste Vida inteira Vida inteira Mostra-te Vida inteira 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 Obrigado.